Seis hábitos que irão melhorar o seu dia segundo a Bíblia. 1. Leia um versículo por dia. Salmos, capítulo 119, versículo 16. 2. Não se deixe abalar por amarguras de outras pessoas. Lucas, capítulo 6, versículo 45. 3. Dê bom dia ao Espírito Santo. Salmos, capítulo 143, versículo 8. 4. Saiba escolher as suas amizades. Provérbios, capítulo 13, versículo 20. 5. Entregue suas preocupações para Deus. Salmos, capítulo 55, versículo 20. 6. Elogie alguém todos os dias. Atos, capítulo 20, versículo 35. Se inscreva no canal para mais conteúdos como esse.